Que fofinho, cara O Shikaka, até as bijuias fofinhas O Matatabi, caraca Que fofo, mano Finalmente a addon Naruto Craft Voltou, galera, essa addon é uma das Addons mais proclamadas de Naruto Pra comunidade de Minecraft PE Barra Bedrock, e eu vou estar mostrando essa Addon completa aqui pra vocês, então antes De eu estar mostrando essa addon, galera, já deixa o seu like Que isso me motiva a estar trazendo mais vídeos E se não for esquecido, se inscreve no canal e ativa o sininho Pra você não perder o conteúdo que eu estou tentando fazer Dois vídeos por dia, beleza, galera E compartilha o canal pra seus amigos E vou mostrar essa addon, galera Bom, o que chegou nessa addon, galera, tipo, mano, tem muita coisa nova Vou até entrar aqui no criativo, mano, tem muita coisa Legal, galera, tipo, tem muita coisa, eu separei alguns Baús, porém, as biju eu vou mostrar No manual, galera, olha aqui, tem muito, mano Tem muita coisa, e eu vou estar mostrando aqui as biju Tudo no manual, galera, pra vocês conseguirem Ver, tá ligado, é, infelizmente não tem O manto da Kurama, mas beleza, vamos estar entrando aqui No survival rapidinho, galera Primeiramente, esse aqui é o manto do Shukaku, mano Olha que manto muito lindo Tem que tirar ele aqui, beleza Deixa eu tirar Esse aqui é o manto da Matatabi Caraca, moleque, olha essas garras, mano Caraca, mano, a garra tá muito linda, galera Meu Deus do céu E agora também tem o do Isobu, galera Caraca, olha aqui, bem da hora o Isobu Também tem o do Son Goku É, os negocinhos de polvo, bem legal Tem esse daqui que é o do Kokuo Calma aí, deixa eu ver o do Kokuo Caraca, bem bonito É, cinco caudas É, o legal é que eles vêm respeitando quantas caudas a biju tem Esse é o do Saiken, galera Bem legalzinho mesmo, bem bonito Pô, o que eu gosto muito do Naruto Craft é a textura, galera Eu acho bem lindo O louco, ózinha, galera Ózinha da Chouman, mano Caraca, mano E agora o Gilk, galera Meu Deus do céu, esse Gilk, mano Mano, tá muito bonito, galera Tá muito bonito E o download dessa addon, rapaziadinha Tá na descrição Junto com o vídeo ensinando a como baixar addon Então passa lá que tá bem top Beleza, meus lindos? E agora eu vou tá mostrando aqui pra vocês aqui Ah, tem que mostrar as outras bijus, né, galera Calma aí, eu vou tá mostrando aqui todas as bijus aqui Vou até pegar todas aqui de uma vez só É, esse modo sangue, galera São todos iguais, tá Mas eu vou tá pegando tudo aqui pra vocês Pra não deixar passar nada, beleza? Mas aí, qualquer coisa Eu não mostro todos pra não ficar tão grande aqui o vídeo, beleza? Deixa eu tá entrando aqui agora no survival E beleza, rapaziada Deixa eu tá soltando esse modo aqui Esse aqui é o modo sangue da Chouman Toma, esse daqui é aquele modo lá Que a biju fica desse jeito, tá ligado? Esse daqui é o... É, não muda, galera Tipo, não muda É, todos iguais O que me parece São todos iguais Só vai mudando as caudas E a força também é a mesma Então não muda Eu vou tá mostrando aqui também Esse daqui é o manto, tá ligado? Que é quando o Naruto fica lá Com uma cauda, sabe? Que mostra muito no clássico Na luta contra o Sasuke Então é, esse é o modo aqui, ó Da Kurama aqui Bem legal E também não muda, tá ligado? Tipo, é o mesmo modo Modo bem bonitinho Modo bem legal Modo bem sagaz, tá ligado? Então não muda Então não tenho porque Eu ficar, tipo, estendendo E ficar mostrando esses modos Pra vocês, galera Vamos mostrar logo os modos Que realmente importam, tá ligado? Que nem esses modos aqui Realmente importam, galera Porque esse daqui é o MK1 da Kurama Se liga, mano Olha o MK1 da Kurama Tipo, ele é bem bonito Bem top, galera Ele é show de bola Ele é show de bola Esse daqui, galera Esse daqui é o manto da Kurama MK2 Cara, o que eu gosto muito Da Naruto Craft Rapaziada É essa textura, mano É, tipo, muito cartunesca É muito bonitinha, tá ligado? É muito própria Nenhuma Adam de Naruto é assim, tá ligado? Então, tipo, eu acho muito diferenciado O Naruto Craft Por isso que eu gostava de jogar muito Nas antigas Porque, tipo É, tipo Realmente é muito diferenciado Vocês não tem noção Quão diferenciado é Esse aqui, galera Ah, tá Esse aqui é o modo Seis caminhos, galera E toma Toma, galera Esse aqui é a Kurama Rinkodo Olha os Google Damas ali Mano, é bem Tipo, é bem bonitinha Tudo bem fofinho, tá ligado? Dá pra fazer vários vídeos infantis De Matinima, mano Tipo, nossa, eu amo Matinima Vocês não estão ligados Quanto eu amo Matinima, galera Meu Deus Agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês Outras coisinhas aqui, galera Caraca, meu inventário vai lotar? Não, não lotou Tá, eu vou estar mostrando aqui pra vocês Esses modos aqui Que eu separei, galera Que são algumas Genkais, né? Eu vou chamar isso aqui de Genkai Primeiro aqui tem a Genkai da madeira, galera Bem legal mesmo Do Hashirama Olha aqui Tem o Byakugan Mano, eu falo Essa é a Naruto Craft, mano É, tipo, é muito É muito bonita Tipo, chega assim insano De tão bonito que é Beleza Esse daqui é o modo dos sapos Mano, é sério Mano, a Naruto Craft me impressiona demais Me impressiona demais a Naruto Craft Esse é o modo, sabe? Das cobras Caraca, bem top Esse daqui é o Jogan Ô, louco Mano, é muito lindo É sério Eu amo textura cartunesca Quem me conhece sabe O quanto eu amo textura cartunesca É a marca da maldição do Sasuke Esse daqui é o Karma do Boruto Esse daqui é o Byakugou Toma Datsunad Não sei de quem é na real Falar Datsunad Esse daqui é o manto do Tenseigan Cara, olha esse manto do Tenseigan Mano, você fica brilhando Tipo, sério É muito da hora É sério A Naruto Craft é muito monstra A Naruto Craft é muito Mano, é muito incrível A Naruto Craft Eu não tô mostrando aqui pra vocês A Sharingan Tem o Sharingan aqui Três do Moe Bem legal Bem bonito Caraca, ele é forte Olha o tanto de coração que ele dá Tem o Magenkyou Do Itachi Mano, é muito linda A Naruto Craft Meu Deus Tem o Magenkyou Do Kakashi Olha lá Olha o Risky no olho Olha o Risky no olho Caraca Tem o do Madara O louco, mano E fica certinho no olho Tem o do Sasuke Olha lá Bem bonita também O do Shisui Caraca, moleque Tem o Hinegan Que você fica com os negocinhos do Pen Shira Tensei Tá, mentira Eu não vou explodir nada não E também tem o Hine Sharingan Mano, o Hine Sharingan Olha essa roupinha Que sagaz aí É muito fofinho, cara É tipo, é muito fofinho É sério O Melo O Melo que é o criador Do Naruto Craft Cara, você tá de parabéns Por ter uma das áreas mais fofas De Naruto, cara Tipo, é muito fofinho, cara É sério Eu gosto demais, galera Meu Deus Eu vou estar mostrando aqui pra vocês Agora todos os usando outra Porque, mano, o Susanoo Quem gosta de Naruto Gosta de Susanoo Gosta de Tia Não tem como não gostar É o clã mais perfeito Maravilhoso, gostoso Esse daqui é o Susanoo 1 do Kakashi Esse daqui é o 2 Bem da hora Esse daqui é o 3 E esse daqui é o perfeito Que é bem grandão Bem gigante Esse é o do Madara Tá ligado Mano, o legal é que você Continua com o Sharingan Tá ligado Isso daqui é uma das coisas Que eu mais cobro Nas addons de Naruto Cara, se você ativou o Susanoo Continua com o Sharingan Porque o Tia só consegue Ativar o Susanoo Ou se tiver uma Genki ou o Sharingan Tá ligado Então, tipo, eu acho muito da hora Mano, olha lá O completo do Madara Bem bonito E esse daqui é o perfeito Caraca Bem top mesmo Tá ligado Mano, é muito incrível Esse daqui é o do Shisui Galera Toma Olha o olho do Shisui Mano, combina demais Sério Combina muito O Susanoo do Shisui Com o olho do Shisui Mano, muito incrível Esse daqui é o 2 do Shisui Caraca, bem legal Esse daqui é o incompleto do Shisui Nossa, bem grandão Olha só Olha o tanquinho do Kappa Jeste Mano, o Kappa Jeste Tem um tanquinho Esse daqui é o perfeito Caraca, mano Cara, parece um Sei lá, mano Um Samurai Jack Esse daqui é o Magankyo do Sasuke Que é o Susanoo 1 Susanoo 2 Caraca, porque ele tá aleijado Porque ele não tem um braço Coitado Chama o Samuakyo Magankyo do Sasuke Aqui, ó Tá aleijado Tropa Tá, esse daqui é o incompleto Meu Deus do céu, mano E esse daqui é o perfeito Do gostoso Sasuke Uchiha O personagem mais bonito Sagaz de Naruto Porque, mano Ele é o top, né, galera Tipo, é Sasuke Top Beleza? Agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês Outro baú aqui Que eu sei Ah Aqui, esse é o baú Das paradas que vocês gostam, galera Tipo, mano Muitas pessoas Jogam a ano de Naruto E sempre falam Mas cadê o Jutsu? Cadê o Jutsu A ano de Naruto? Então tá aqui o Jutsu, cara Tá aqui, ó A Shidori aqui, ó Ah, é batendo, tá? A Shidori é batendo Você vai dar mais dano Deixa eu ver se eu acho um figurante aqui Tá, achei aqui um figurante, galera É batendo assim, ó Que nem tá aqui, né Então toma, é batendo, tá ligado? Aí você pode ver que até eu uso, ó Tem alguns que é de jogar? Eu não sei Ah, esse daqui eu spawno? Não Tem alguns que eu spawno Ah, esse daqui que eu spawno Meu Deus do céu Eu spawnei o doido Tá Ah, tô jogando Caraca, eu aprendi agora Nossa, eu explodi meus baús? Não Mas eu aprendi agora, galera Ó Nossa, você joga Nossa, dá pra jogar Meu Deus, galera Nossa, eu fiquei aqui meia hora pensando Nossa, galera Dá pra jogar Dá pra jogar Meu Deus, o que que é isso? Tá Eu não sei que moda é esse Mas é Deve ser pra dar soco, galera É pra dar soco É certeza que é pra dar soco Tá Tem esse daqui que Tá Eu não sei Ah, é uma bola de fogo Você lança a bola de fogo Tá aqui, ó Outra bola de fogo aqui pra vocês, galera Tá Ah, tá soltando Tem um pouco de delay Aqui mais outra bola de fogo aqui Eita, preola Explodiu tudo Meu Deus, cafajeste Eu tô explodindo tudo Tá Esse daqui é uma espada Shidori Nagashi Do Sasuke Tá Esse daqui é um Nossa senhora Explode tudo Tá Esse daqui Eu sei lá o que que é isso daqui Nossa senhora Eu tô explodindo tudo Meu Deus do céu Esse daqui é super chakra Esse daqui é um jutsu de água Toma Nossa Eu vou me matar, galera Nossa Eu vou me matar de tantos jutsu Meu Deus do céu, cara Meu Deus, Berg Nossa senhora Cachorro Nossa, eu tô soltando muito jutsu E esse daqui é o dragão de água, galera Meu Deus Caraca, eu nem falei os números do jutsu Mas é isso Esse daqui é o dragão de água Tá, preola Nossa, eu vou me matar Nossa, galera Eu vou ter que dar um clear em mim Eu vou ter que dar um clear em mim Tira esses itens de mim Tira esses itens de mim Pelo amor de Deus Socorro Mano, eu ia me matar, galera Eu ia me matar Galera, esses daqui são as armas, tá ligado Tipo, mano Tem arma bem da hora Que nem essa daqui, mano É a Gambai do Madara Esse daqui é o Hirai Shin, tá ligado O Hirai Shin, eu não sei Ah O Hirai Shin teleporta Eu percebi Ah, o Hirai Shin Onde eu vim parar, Berg? Nossa Caraca Eu fiz o sumidão aqui do nada, galera Nossa, sumidão Meu Deus Eu me perdi Nossa, tropa Essa daqui tem a Samerada Essa espada é bem pequenininha, né Eu só acho que o Melo poderia aumentar Esse daqui é o Sakujou Beleza Esse daqui é a Kubiriboshu Que é a do Zabuza Esse daqui é a Foice do Hidan Tá ligado Essa daqui é a Kunainute Que não sonha pra nada Esse daqui Sei lá O que é isso daqui Deixa eu ver Sei lá E esse daqui é o Sakujou também Beleza E essas são as espadas Não tem o que eu mostrar Galera Eu separei também aqui Algumas bijus pra vocês, tá Eu não vou mostrar só todos os itens Não, na real Eu não vou mostrar todos os espaços Porque, tipo, tem mais de 30, tá ligado Então eu vou mostrar só o básico Primeiramente tem o Ninja Uchiha Tem o Ninja Ryuga Tem... Nossa, meu Deus do céu Esse bicho feio Que fofinho, cara O Shukaka Até os bijus é fofinho O Matatabi Caraca, que fofo, mano Nossa O Isobu O Son... Nossa, o Sonocu, mano Cachorro demais O Cocô Caraca, mano Que da hora Olha o Saiken Meu Deus, mano É muito fofinho, mano Caraca, velho Não dá, mano Eu fico muito boialinha com isso, velho Não dá, não dá Olha isso Nossa, esse daqui ficou muito bem feito, hein, mano Caraca Tchou, me ficou de parabéns, hein E não tem o Hashibi, tá, galera Ainda não tem o Hashibi Então eu vou espalhar uma Kurama Que é o cachorro 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 Caraca, mano Mano, é muito incrível essa nada Tipo, de verdade É... Não dá, não dá Não dá É muito incrível, galera É muito, tipo, é muito incrível Você tem noção? Olha o tanto de coisa que essa Adam acrescentou Olha isso Tudo isso só diz pau, galera Mano, é muita coisa Tipo, é muita coisa É muita coisa E eu vou estar deixando o download aqui na descrição Pra vocês explorarem essa Adam Mas, rapaziadinha O vídeo de hoje foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Clique no botão de gostei Se não for inscrito Se inscreva-se no canal E ative o sininho E eu conto com todos vocês Nessa jornada Pra chegar a 15 mil inscritos Porque falta apenas 200 Beleza, galera? Então é isso aí Muito obrigado a todos Valeu, falou e tchau Fui, galerinha Até o próximo vídeo É nóis Rar, rar, rar Rar, rar, rar